Muito bem vindo Gamersplantão, estamos de volta a Airports Hill. Hoje a idéia é mexer aqui fora, vou comprar assiste, eu achei que eu tinha até feito isso no vídeo passado, não estou bem certo, mas enfim, vamos ter que mexer aqui fora para dar uma ajeitada em algumas coisas, porém a gente está fazendo aqui a pesquisa De encheria estrutural, não era essa Deixa eu ver aqui Permissão de aeronaves grandes, vamos colocar essa aqui para fazer também, vamos fazer todos os projetinhos que a gente tiver aqui Eu não tenho mais gente para trabalhar nisso aqui, tudo bem, vamos aguardar um pouquinho Vamos enquanto isso dar uma olhada em todas essas coisas que a gente tem aqui que eu nunca olhei, aqui é basicamente o Resumo das satisfações que a gente tem, segurança é a pior coisa que tem Foram um total de 3.597 voos Já está quase equivalente a GA e comerciais aqui, 56 mil passageiros Viabilidade do céu Diferente, agora tem dois números diferentes, eu não sabia disso Aqui é um acesso direto aos contratos que a gente tem Avaliação Avaliação Estatísticas, não, isso aqui é as despesas Nosso lucro, etc e tal Eu nunca tinha vindo por aqui para olhar essas coisas Empréstimos para a gente fazer Que não é o caso Funcionários Nossa listagem de funcionários que a gente tem aqui E Turnos 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 de baia, 6 horas Não sabia que você podia mudar esse esquema de turnos de trabalho aqui Comitê executivo Que a gente tem Turnos, não, não é a mesma coisa aqui né Os veículos que a gente tem aqui É um menor detalhe para tudo né Configurações Só isso mesmo aqui Esse aqui Essa aqui é a tela dos processos Não tem nada diferente O que eu queria ver se eu achava Era alguma tela para aumentar Essa estrutura aqui em uma porcentagem maior Não sei se é necessária Mas enfim né Vamos comprando aqui ó Aqui Aqui A gente já libera um pouco mais Eu tenho já a construção dos itens de Eu tenho já a construção dos itens de Pista aqui de concreto Tem Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui Agora que eu comprei mais É fazer a circo em volta, certo? Certo Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer Olha aí É aqui Qual vai ser a ideia? A primeira coisa que eu vou fazer aqui Vai ser trocar essa pista aqui ó Pequena Para cá assim Com pista de concreto Mas vamos primeiro aguardar que ele construa lá fora a cerca né A gente colocou as esteiras aqui Que mal está sendo usado Tudo fechado pelo horário né Vamos colocar aqui um Número 2 aqui Se for o caso Futuramente Eu posso tirar essas caras aqui ó Com umas saídas aqui no meio Mas não sei se vai ficar legal Ixi, engarrafou tudo aqui Estão descarregando aqui ó Tem voo atrasado Tem voo atrasado Sim também Está garrafado ainda É as entregas aqui que estão engarrafando Ele terminou a licença Vamos voltar aqui em operações Vamos colocar dois caras aqui Vamos colocar dois caras aqui E vamos fazer Esse grupo de projetos 3 aqui Vamos colocar cinco caras aqui ó E cinco aqui ó Tá Aí agora destravou aqui Ainda está chegando um monte de coisa Saindo um monte de veículo daqui Certo? Esse bombeiro Polícia que tem aqui ó Talvez Talvez eu podia tirar daqui Para dar uma esticada aqui nessa Mas não é necessário Aqui está funcionando essas pistas aqui Quero que eles terminem a cerca Primeiro está sozinho aqui tudo ó Então sem pressa A gente faz outra coisa Vamos assistir um pouco o jogo rolar Para não atolar também o pessoal de obra né Olha Essa brincadeira de comprar terreno hoje Baixou um milhão Meu dinheiro Olha o café aqui fora funcionando Cara Eu coloquei o Sofá aqui ao contrário Olha só aqui O cara sentado em frente na parede Falha nossa Olha só Tá aqui uma foi Estou fazendo a segunda aqui ainda Aí depois que ele terminar isso a gente tem que detonar a cerca que já existe aqui né Inclusive tem um animal aqui velho Não sei se não vai dar problema para mim isso ai Não sei se não vai dar problema para mim isso ai Talvez depois eu tire esse cara aqui ó Coloca uns portões aqui Faço uma coisa para cá Mais portão médio sabe Dá para colocar um pouco mais de portão médio aqui Tem uma gordurinha para isso eu acho Aparentemente aqui vai tudo funcionando muito bem obrigado Aparentemente aqui vai tudo funcionando muito bem obrigado Ainda um monte azul ali Ainda um monte azul ali Vamos ver Agora teve prejuízo Complicadaço Tratório de operações Passageiros atentidos 2.700 2.500 Ó 2.500 pararam nas lojas Muito bom Bagagem transportada 1.068 Scaneada 7.67 Encorredamento escaneada 0 Encorredamento estrutura 214 Encorredamento estrutura 214 Ainda tem que melhorar Ainda tem que melhorar essa questão da bagagem ali Talvez a gente faça um pouco diferente Inclusive aqui embaixo Se eu parar para pensar Depois por exemplo se eu puxar para cá E querer fazer aqui uns portões Aqui porque é grande Eu vou ter que mexer todo esse sistema de bagagem E jogar para o nível 2 Para baixo Vamos ver se isso Como é que vai ser cara Agora é uma parte meio chata do jogo É uma preparação Para voos grandes né Opa, está precisando de alguém aqui Tá nada, já perigou Sempre me preocupa esse grande número de bagagens que tem aqui ó Eu acho excessivamente grande cara Embaixo aqui também deve estar assim né Aqui tem menos Menos voos né Opa Tudo em excesso Tudo em excesso Tá, aqui ainda fazendo Vixe, vai longe demais A pista é grande A gente está bem movimentada já A média A pista é grande A média hein Tudo bem vazio aqui Tudo bem vazio aqui Ó, ela tem a voquinha aqui ó Vai ficar cara, não vou que você tire ela não Mas vai muito longe ali Muito longe Olha Finalmente estão usando a minha esteira cara Uma delas pelo menos né Ah, aqui em cima também estão Aqui eu ia fazer uma loja Até esqueci disso Abandonei meu projetinho aí Para fazer lá fora Aqui talvez colocar um pouco mais de banco hein Estou vendo isso Eu jurava que tinha feito mais coisa aqui Mas tudo bem cara, acho que meu save ali não ficou Direito Ah, esse cara aqui ó, eu tenho que associar Pra cá Engraçado cara Será que meu save ficou pra trás? Eu já tinha feito essas coisas que estou fazendo aqui agora Ou eu não salvei corretamente ali Não sei Saí do jogo sem salvar Deixa eu ver aqui em baixo Aqui em baixo eu deixei com um só Aqui ó Deve ser o seguinte Aqui em baixo Não tem uma porta aqui Quem não consegue ter daqui pra onde? O cara daqui Já saiu Loucura Opa, precisando de oficiais de segurança Vou contratar lá Mais dois oficiais de segurança Nossa Nossa, tem um aqui Dois muito bom Concelador tá bom O resto aqui também tá tudo 100% A torre que a gente vai ter que mudar Já deve também ter disponível aqui a torre grande Vamos ver Colocar bem aqui assim essa torre Aí a gente tira aquela ali Aqui, vamos ver como está aqui Devinamento fechado quase E a vaquinha passeando aqui por dentro Vaquinha você tem que vazar velho Você vai ficar preso aí Tá, tá indo muito bem cara Só essa questão aqui ó Vou refazer esse negócio pra baixo aqui realmente cara Vamos brincar diferente aqui Mas tudo essa coisa é um nível mais baixo Muita coisa vai acontecendo Muita coisa vai acontecendo Cara, vamos chamar mais Ahn Construção aqui cara Vou pedir pra entregar mais uns 20 aqui Eu não sei quantos eu tenho 60 Vou ficar com 80 Estamos tendo necessidade cara Né Acho que vale a pena investir nisso Ahn Ahn O Perdão Eu tenho錯 Ahn 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 Tá fechado aqui, até aqui, mas aqui não fez nada ainda, então vai bem longe. Vamos aguardar esses caras novos que a gente colocou e dar uma utilizada nessa obra. Aqui ele tirou o que eu tinha feito errado finalmente, vamos arrumar o banquinho aqui, e esse aqui ó, vou colocar o certinho ali agora né. Vamos lá, vamos lá. 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 Certo, vou colocar aqui mais coisas no telão aqui, eu jurava que eu tinha feito isso antes, mas enfim, já coloquei um ali ó Tá, aqui a gente vai ajeitar melhor, tá vendo? E aqui deu errado o contrato também, tá vendo? Que pena, cara Algumas lojas não estão sendo fechadas, não estão atingindo metas, então deve ter que ficar colocando de volta O que é ruim De noite fecha tudo, né? Vamos ver aqui Ah, ele tá fechando tudo já, então agora vou começar a pensar em detonar esse cara aqui Vai ficar uma bacaninha Vamos ver Os dois projetos concluídos Múltiplos terminais Vou colocar 5 caras aqui Grupo 3 No grupo 3 também vou colocar 5 caras aqui Eu tenho como fazer, tio Eu preciso pegar um naves grandes, eu preciso de 5 caras Então não é o caso, né? Que a gente colocar agora para tentar mais gente ali para isso O que eu vejo é o seguinte Depois que acabar essas pesquisas, eu vou precisar só de 2 caras aqui E esses outros ali vão ficar meio avulso Então... não sei Não começaram a destruir aqui fora ainda Opa Aqui também não começaram a fazer as coisas que a gente pediu ainda Então tá indo um pouquinho longe Aqui a gente colocou um banheirinho Para baixo, aqui faz tempo que a gente não coloca, cara Então aí seja o caso a gente colocar Não começou a demolição aqui ainda Não, tá vindo aqui já Tá fazendo Então significa que os caras já vão vir também aqui Logo colocando essas coisas aqui Episódio de hoje chato, né? Não adianta A gente tinha algumas pendências pra fazer aí Mas é em cima dele que a gente vai conseguir fazer mais coisas no futuro Cara, esses guixezinhos automáticos aqui Deu muito boa, hein? Eu vou colocar mais um pra esse cara aqui Que eu não tinha colocado ainda É, aqui, né? Tirando aqui ainda Nossa, eu consigo converter, cara Nossa senhora, então vai mudar demais a minha maneira de ver o jogo aqui Esse cara aqui, por exemplo Vamos fazer aqui Vamos converter pra concreto Olha lá E esse cara também Esse aqui já tem o sistema de pássaros Tem outras coisas que pode colocar aqui Luzes de aproximação Luzes papi O que é luzes papi? O que é luzes papi? Eu não sei, cara Vou ter que procurar Acho que é isso aqui, ó É Vamos colocar aqui também Essas luzes de aproximação Ah, Runaway ramps também, cara Olha que legal, cara Gostei Com luzes de aproximação aqui agora Gostei bastante Aqui ele terminou a lojinha Eu posso finalmente assinar o contrato Aqui então Com a Flying Go Aqui a gente colocou esses banquinhos mais Bacaninha aqui Temos esse espaço aqui, ó Que eu vou fazer vários bancos aqui Desse cara aqui, ó Acho que eu vou fazer assim Assim, né Tá, beleza Aqui Aqui no final a gente pode colocar algumas mesas aqui De Notebook aqui assim Certo Vamos ver o que mais Aqui a cadeirinha, né Pro notebook Tá, daí eu vou colocar aqui Algum Assim 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 Aqui também Aqui eu vou colocar aqui Grande, cara Olha aqui Fica legalzinho, né E aí aqui no meio eu coloco assim Um desse Pra cá Um desse pra cá Aqui ficou mais bacana A gente A parte de cima eu finalizei Aqui embaixo a gente vai ajeitar ainda A grande questão é o seguinte agora Se eu vou colocar mais pra cá Mais portões Como eu falei pra vocês Mas primeiro eu preciso fazer A torre nova Vamos poder estar pedindo mais Agente de rampa Vamos contratar mais dois aqui Ah, pessoal Aqui Agente de rampa Feito dois aqui Vamos ver o e-mail Que eu tenho pra ler aqui Ah, tá Relatório de operações Relatório econômico Tá aí Bom É Vamos fazer assim Hoje a gente ampliou bastante o terreno Colocou as pistas de Concreto Não sei se eu consigo deixar Deixar assim Tá de noite Mas dá pra entender Que a ideia é a pista nova Todas essas coisinhas aqui A gente talvez Eu consiga Colocar tudo de concreto Não trocando devagarinho Só as journal ways Que a gente vai ver Como vai ficar aí pra frente Enquanto eu vou agilizando O meu terminal Vamos fazer na sequência Mais uma torre Né A maior Porque a gente tá Já meio que no Quase no limite De operações A gente pode colocar aí Mais um portão Mas fazendo mais uma torre aqui Mais alguns portõezinhos médios Aqui Acho que fica bem bacana Pra gente continuar nosso jogo Beleza Muito obrigado a todos Que estão assistindo Dúvidas, críticas, gestões É só vocês deixarem nos comentários Amanhã no mesmo horário Estamos de volta Com a continuação de Airport Seal Até Tchau 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 Tchau